E quando você quer saber mais coisas assim, dando nome aos bois, você tem que ir para o meu canal privado, tá? Desculpa, mas é assim. Porque tem certos temas que eu não posso ficar tratando aqui, porque não dá, entendeu? Não deixa, não dá. Então o link tá aqui embaixo, o dadá para os íntimos lá, eu falo realmente, eu mando, entendeu como? Mas aqui a gente dá uma geral, a geral é a seguinte, porque eu falei, olha, qualquer coisa, assim, em último caso, a gente, eu já nem, você viu que eu nem botei o óculos aqui durante o programa? Porque o susto eu tomei antes. Tomei o susto. Mas não tem problema, qualquer coisa a gente pede a recontagem dos vós. Ah, não tem, né, como? Ah, não tem. Ah, porque a gente não tem ainda isso aqui. Ai, Claudinho Leite, porque você também falou antes, o Felipe Jimenez falou tanto disso, e eu também vivo repetindo isso, né? Enquanto não tiver isso aqui, a gente fica na mão dos pilantras, de artistas, de políticos mal intencionados, de tudo isso. Então, tem que fazer isso aqui, mas logo, 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 senão a porca vai torcer o rabo. Olha lá que constança, esperança, canta o hino, fa-fá. Conta o voto, bim, ah, nossa, esperança é uma constância sempre. Porque se a gente perder isso, a gente não tem mais nada, 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 nada. Porque a situação, como diria o outro lá, a situação é muito cínica, os mais piores vai para as clínicas, né, Donirã? A situação é mais que... a coisa é muito delicada. Léo Dias, você é um grande jornalista. O Kim Paim comentou, como é que ele falou, quem diria que o furo viria do Léo Dias? Olha, então é rimbom. Eu nunca me espantei, sempre achei que você é um grande jornalista, sempre. Faz com muita dignidade, porque para tratar de celebridade, a gente tem que ser mais inteligente que eles. É que a maioria não é, o Léo é. Então, quando você deu o furaço que o Alicame ficou no camarim do Carnice, eles podiam estar acertando os números. Olha, o número vai ser esse aqui, porque na realidade era todos contra um. Todos contra um. E por que a gente perde nessa hora e não sai no primeiro? Porque falta isso aqui. A contagem pública do voto é meu direito pelo qual eu vou lutar. Na minha urna tem voto impresso. O boca de veludo é você que eu retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter. Sem rovalheira vamos vencer. Avemos de ter isso no Brasil. Avemos de ter isso no Brasil, certamente. Certamente. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque é tudo muito estranho. Tudo muito estranho acontecendo. Tudo muito estranho acontecendo. Né? Mas a gente é mais forte que isso. O que vai acontecer, só Deus sabe. Eu tenho as minhas ideias. Vai lá no Dadá para os íntimos que eu acho. E eu conto pra vocês o que eu acho que vai acontecer. Porque não dá pra falar por aqui. Mas lá eu digo o que eu acho que vai acontecer. E como eu sempre falei, que a nossa luta está só começando. Só. E é. E é verdade. O mundo está de cabeça pra baixo. A minha avó já falava isso. Eu era criança e achava que ela era louca. Hoje eu falo. Eu tenho certeza que meu sobrinho neto vai olhar pra minha cara. Quando falar melhor. E vai dizer isso também. É, tá velho. É, tá velho mesmo. Tô mesmo. O mundo está de cabeça pra baixo. O Brasil estava de cabeça pra cima. Continua ainda de cabeça pra cima. Temos daqui um tempinho. Um segundo turno. Unidos venceremos. Claro que eu torço. Eu torço sim. Mas eu tenho minhas ideias e tenho minhas segundas visões. Não segundas intenções. Eu tenho segundas visões. Sobre tudo isso que está acontecendo. Em princípio, vamos ficar por aqui. Mas que vem coisa muito estranha no ar. Pode ter certeza. Um grande beijo pra você. Uma ótima semana. Agora, mais que nunca, a gente tem que se unir. E a gente vai ter que se unir de qualquer jeito. Porque a gente não quer ficar de cabeça pra baixo. Como está o mundo, a Europa e parte dos nossos vizinhos. Tá certo? Grande beijo pra vocês. Tudo de bom. E até a próxima. Fui com tudo. Tchau.